As listas devem ser apresentadas ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral até às 18h do próximo dia 3 de fevereiro e assinadas por um mínimo de 300 sócios efetivos. O ato eleitoral do Vitória de Guimarães para o triênio 2022-2025 decorrerá no próximo dia 5 de março, entre as 9h e as 19h, no pavilhão da Unidade Vimarãense. As listas concorrentes devem ser apresentadas ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral até às 18h da tarde do próximo dia 3 de fevereiro e assinadas por um mínimo de 300 sócios efetivos, devidamente identificados pelo respectivo nome, número de sócio, e número do documento de identificação civil, os quais deverão ter a cota N. 01-2022 paga. Até ao momento, apenas António Miguel Cardoso, que no último ato eleitoral foi segundo classificado, reunindo a confiança de 2.202 associados, com 31,1% dos votos, assumiu ser candidato. Mais vitória será o lema da sua campanha. O voto presencial será exercido recorrendo ao boletim em papel. Será admitido o voto por correspondência de sócios que residam fora de Guimarães, desde que estes manifestem até às 6h30 da tarde horas do dia 18 de fevereiro de 2022, junto da direção, o desejo de votar por esse modo. Obrigado. 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 Obrigado.